Assume contigo próprio o propósito de desencumbir-te bem de todos os teus compromissos com ordem e sem pressa. Quem valoriza o que faz, dá-lhe beleza e sentido, melhor realizando-o. Todo serviço é nobre, por mais insignificante seja considerado ou por mais humilde se apresente. O universo e o verme, tão diferentes e antagônicos, são importantes na criação divina. Realiza cada tarefa com respeito e prazerosamente. Do livro Vida Feliz, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco.